Luta de Adler Santos Gonçalves de Azul e Rafael Carbajal da cidade de Poá, academia em Poá, do técnico de Tarsino. Essa luta foi realizada no Babi Barione, é o torneio Kid Joffi, estímulo Kid Joffi de 2005. Adler, representando São Vicente de Azul, fez várias lutas, fez o campeonato infantil, depois passou para o formador. Onde se saiu muito bem, ganhando vários títulos, indo para os jogos abertos do interior, fazendo grandes lutas, sempre representando bem a academia. Essa foi uma das primeiras lutas do Adler, contra o menino de Poá. Com o tempo, foi adquirindo experiência. E o Adler trabalhava muito bem, como vocês já viram agora, a linha de cintura, né? Ele jogava muito bem os golpes na linha de cintura, onde eliminava o baço dos adversários, cansando-os para, no final do último round, ganhar a luta. Esse era o forte do Adler. Sempre trabalhou muito bem, golpeando a linha de cintura. Gostava de ver esse menino lutando, porque é raro ver o lutador bater a linha de cintura como ele bate. Muito bom isso. Sempre fez grandes lutas. Onde se tornou campeão de vários torneios. O Rafael Carbajal, de vermelho, de Poá. Vinha ganhando as suas lutas nesse torneio. Mas, pegou pela frente o Adler, que vinha bem também. Mas, foi uma grande luta, né? Tarcílio, sempre trazendo bons lutadores para os campeonatos da Federação Paulista de Boca, aqui em São Paulo, no Babi e Bariana. Luta realizada no dia 2 de agosto de 2005. Pra se foi mais um round. Tá aí o técnico do Adler, Adler Santana, apoiado ali pelo Zequinha, técnico de Maganguá, ele torou Maganguá. Trazendo grandes lutadores também, né? Tanto Zequinha como Adler. Sempre um ajudando o outro ali no corne, dos atletas que a gente levava lá pra São Paulo. Em todos os campeonatos, né? Uma luta boa, que ninguém quer perder, né? Estão... Estão... Jogando o boxe pra ganhar mesmo. Aí, pessoal, vamos se inscrever aí no canal do YouTube. Magia do boxe. Vamos dar uma olhada também no Instagram. Momentos do boxe. Lá tá... Tô postando as fotos. Tem muitas fotos pra postar ainda. Milhares de fotos. Pode ser a sua nesse... Nesse dia. Então, vamos acompanhar o Instagram também. Arroba Momentos do Boxe. E também tô contando histórias dos campeonatos em São Paulo. Pela Federação Paulista de Boxe. Nesse mês, eu tô postando no Instagram de 2001 e em diante. Quem foi campeão, vice-campeão e terceiro colocado por equipe. Vocês podem estar acompanhando lá. E colocando também quem venceu nesses campeonatos pelas nossas academias, né? Que foram os campeões e o vice. Individual. Posto também um trecho da entrega dos troféus e sempre colocando foto também de algum de algum colega do boxe que a gente fez amizade lá com alguns campeões do mundo. Sempre postando foto. Então, o Twitter é só baixar lá, não é? Arroba Marcio Histórias. É só clicar lá. Marcio Histórias. Você vai entrar no Twitter. Tá bom? Como acompanhando que é pra animar, né? Pra eu continuar fazendo e vocês acompanhando a trajetória de vocês no boxe. Filmagens, fotos, histórias, tá tudo lá. No Twitter, no canal do YouTube, no Instagram. Só acompanhando. Quanto mais vocês acompanharem, no canal e no YouTube também as lutas inteirinhas, completas, de ponta a ponta. Mais lutas eu vou colocando. Vai depender só de vocês aí, né? Olha aí como ele trabalha bem ali de cintura, hein? Era o forte do Adra era esse, né? De cintura. Dominava a anima. E aí é uma das primeiras lutas dele no Amador, hein? Recente saído do Infantil, indo pro Amador. A decisão a bandeira a impressão eletrônica com 15 toques contra os habitórias do Filipe representante da o Sancho do Filipe poder de pena.